Adiante. Ó meu periquito. Ó, já tem umas coisas a passar. Eu vou fazer mais uma fornalha. E, ó, vou fazer uma picareta de diamante. É, tem um diamante aqui que eu vou guardar. Eu já tenho quatro diamantes, né? Quatro diamantes. Vou guardar aqui essas pedras diferenciadas, cascalho. É muitos tipos de pedra, né? É, aqui ó, tem uns ferros. Eu já vou fazer uma armadura. Tá ali a minha casa. Ó, nasceu uma galinha. Deixa eu ver se... Ó. Cara, essa vaca não cresce. E cadê outra vaca? Ué! Tinha mais vaca que sumiu. Ela fugiu? Cadê outra vaca? Que escão, meu? Roubaram minha vaca, hein? Foi o Herobrine. Porra! Foi o Herobrine. Alô aí! Cara, fiquei pá, hein? Fiquei pá. Roubaram minha vaca. Roubaram minha vaca. Alô, produção aí, né? Roubaram minha vaca. Pá. E agora? E agora? Pra achar outra vaca aqui. Ó, tem uma... Opa! Uma ovelhinha. Ovelhinha eu gosto. Vem ovelhinha. Vem ovelhinha, vem ovelhinha, vem ovelhinha, vem ovelhinha. Vem ovelhinha, vem ovelhinha. Vem ovelhinha. Vem ovelhinha. Vem ovelhinha. Vem ovelhinha. Você vai entrar aqui junto com essa outra ovelha. O espaço tá reduzido, eu sei. Volta aqui. É um espaço reduzido. Mas é porque, ó. Reproduzem aí. Mas é porque tá tensa a situação, né? Depois, ó. Depois eu vou aumentar assim pra vocês. Mas acabou a madeira. Né? Ali na frente tem uma vila. Não vai procurar. Ali tem uma vila já. Dá pra fazer boas trocas. Né? Deixa eu pensar. Aqui tem... Aqui tem... Ah! Aqui tem já umas canas. Vamos pegar essas canas. Tem cana. Ali na frente tem mais cana. Isso aqui vai ser bom. Olha. Oita! Olha ali. Tá cheio de zumbi ali. Eita! Olha lá. Vai ser bom pra depois fazer livro. Livro é importante. Eita! Tô com fome. Vou comer a batata. Ó. O meu. Aí. Cara! Eu esqueci meu controle de Xbox lá na... Lá no Gal, meu. O que eu jogo no controle? NBI? Tudo. Que tudo. O que? Deixa eu botar umas canas aqui pra ir... Pra ir crescendo. Tanto eu tô trabalhando ali... Na... Nas outras coisas. Urek fast. Cuphead. Nossa! Aí vendeu tudo, hein? Alô, você aí que tem um controle aí de Curitiba, né? Pra me emprestar. Depois eu peço pra alguém aí. Ó. Tá. Vamos aqui. Cara, eu assisto muito o vídeo do Vinicius 13, mas... O Vinicius 13 faz um rolê que é muito... É tipo jogar certo o CS. Ele joga certo o Minecraft. E é muito desgastante jogar certo um jogo, né? Por isso que... É duro, né? Ó. É o Minecraft gambitiano, né? Ó. Ali tem a minha casa. Hum... Aqui tem ferro. Aqui tem batata. Depois eu vou jogar essa batata aqui. Ah, não. Essa batata é pra plantar depois, né? Tem que deixar aqui. Ó. Aqui tem ouro bruto. Ah! Eu tenho outra fornalha aqui, ó. Eu tenho... Ó. Vamos botar ouro bruto. Tá. Eu tô pensando como que fazer essa... Como fazer essa casa certinho. Aqui vai descer. Né? Aqui vai descer. Como as slabs. Aqui a gente faz uma prainha. Particular, né? Particular. Pensando. Cara, vai ser um rolê da hora essa casa que eu vou fazer. Eu só vou precisar fazer uns machados pra pegar mais madeira. Hum... Ó. Acabou. A madeira não tem mais. Deixa eu fazer um machadinho de ferro. Fazer a picareta de diamante. Ó. Caleta de diamante. Já tamo evoluído, ó. Já tamo evoluído. Vamos pegar mais essa madeira aqui da jungles. Que é... Que é uma madeira diferenciada. Né? Ou... É... Vai dar certo. Ih, tá ficando escuro. Dá uma dormida? Hum... Ó, bora aqui. Ó. Bora aqui. Pimba, pimba, pimba. Né? Pimba, pimba. Eita, preula! Olha os caras. Eita. Eita, vai dar B.O. isso aqui. Olha, nossa. É muito... Sai fora. Peraí, eu vou chegar na spray. Ah, eu tenho que fazer um escudinho. Vamos fazer um escudinho, senão não vai dar certo isso aqui, né? Ó, como é que faz? Sim. Sim. Tira isso aqui. Aí, ó. Escudinho, escudinho, ó. Escudinho. Ó. Aí, ó. Ué, defende? Não tá defendendo? Ué. Nerfou. Nerfou. Vamos, escudo. O escudo não funciona? Toma. Toma. Ih, não. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, escudo bugadaço, meu. É com shift. É com shift. Ah, tá. Ó, dropou aqui, ó. Inquebrou. Ó, capacete de ouro. Vou até guardar de lembrança. Não. Guardei no lugar errado aqui. Vou guardar aqui de lembrança. Né? Ah, vamos fazer as armadurinhas? Se não vai também, né? O cara falou, né? Como liminha tem picareta de diamante e não tem armadura. Deixa eu fazer uma armadurinha de ferro. Que é o que tem pra hoje, né? Vou guardar essas tirinhas de ouro aqui. Vou jogar fora. Vou jogar lá embaixo. Ai! Esse escudo, o problema é que ele atrapalha, né? Aí. Agora. Agora, 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 agora. Deixa eu pensar. O que a gente vai fazer? Ah, eu tava pegando madeira, né? É isso. Eu tava pegando madeira aqui. Pra fazer a casa. Eu vou fazer uma casa. E vai, ó. Abrir aqui. E aí, ó. Olha, olha. Isso aqui é revolucionário. Eu tinha que ser arquiteto. Ó. 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 E vai. Eu vou fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui. A casa vem aqui, ó. E faz isso aqui. Aí vai ser uma casa meio que em V. Assim, ó. Uma casa em V. Assim. Aí. Aqui, ó. Tem que fazer umas slabs. Vai ser uma casa em V. Né? Ó. Aqui vai subir. E vai fazer tipo uma varandola. Então, aqui. Vai ser tipo uma varandola. A gente sobe aqui. Ai. Ai. E aí faz uma varandola. Come aqui. Aqui. Ó. Aqui daí vai subir. E aí a gente faz uns detalhes. Ó. Tora. Vamos botar uns detalhes de tora. Aqui, ó. Pra. Pra ficar bonito. Porque se a gente não bota essas toras assim. É. Fica feio. Aí a galera vai pesar. Né? Então tem que botar umas toras assim. Pra ficar tipo design. Deixa eu pegar mais madeira. Gol? Nossa. Minha TVzinha não... Não desligou. Deixa eu ver aqui.